Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, nós não estamos na feira de São Joaquim. As barracas, as frutas, as verduras, os legumes e até a freguesia podem ser de uma feira livre e tradicional, mas os feirantes não. Essa é a feira da resistência, é a feira da sobrevivência, é a resposta dos trabalhadores em educação, dizendo ao governador que a luta continua. Tudo isso é um protesto dos professores da rede estadual prejudicados com o corte no salário. O governo do estado descontou no contra-cheque os dias de paralisação da categoria. Cortou o salário de quem estava de licença maternidade, de aposentado, de pensionista, de licença médica, de quem não fez greve, a escola, a mansão do caminho, por exemplo, 18 pessoas que não fizeram greve. Cortou de todos os 18, inclusive da direção da escola. É uma incompetência até para cortar o salário. Apesar do tom mais descontraído do protesto, a feira montada na Praça da Piedade, no centro de Salvador, chamou a atenção da imprensa e da população. A primeira coisa que precisa ficar clara é que o nome da nossa feira é a Feira da Resistência. E tem como objetivo denunciar, além de estar visibilizando o nosso movimento. É sabido por todos que o governo Wagner zerou o contra-cheque dos professores, atacando o trabalhador e a sua família, que necessita do seu salário para a sua sobrevivência. Então isso aqui é uma resposta para o governo Wagner. Estamos nas ruas, mobilizados, firmes e fortes, porque a greve continua. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti